Música 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 Salve salve galerinha Roosevelt Potter Aqui de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne Nesse belo jogo Aqui galerinha É isso ai galerinha Bom Eu to aqui fazendo esse vídeo Pra trazer pra vocês O top 5 Aqui em minha opinião Que eu utilizei aqui Bastante Top 5 aqui de fuzil arco Pesado Para munição Perfurantes galera Então Eu resolvi fazer esse vídeo Trazendo ai Os 5 melhores fuzis arcos Que eu utilizei aqui no jogo Que eu achei muito bom 5 melhores fuzis arcos pesado HBG Para munição perfurante Beleza galerinha Então Vou estar aqui Mostrando a vocês A build A build vai ser a mesma A build para os 5 fuzis arcos E é isso ai galera Vamos lá Então Mas antes disso Lembrando a vocês Não esqueçam Daquela chinelada No joinha Quem puder compartilhar Meu canal Meu trabalho Chamar os amiguinhos Para verem conhecer Se inscreverem Conhecer o meu conteúdo Ajuda bastante o canal A crescer E vou ficar Grato de coração Beleza galerinha Então Sem demoras Vambora Bom Em quinto lugar Galera Eu cataloguei aqui O fuzil arco Pesado Para munição Perfurante O leão De Kadashi Rubro 2 Que a gente pega Farmando no Tobi Kadashi Ele está com Realidade 10 A realidade 10 dele Né É o leão ai De Kadashi Rubro 2 A gente pega lá Um Tobizinho Kadashi Vai farmando lá Com ele Ele aqui Foi um dos meus Primeiros fuzis arcos Para munição Perfurante Eu utilizava Muito Esse fuzil arco Aqui Né Nas builds Encarando os monstros Então ele é um fuzil arco Bem bacana Né Bem legal Eu deixei ele Em quinto lugar Né Ele também utiliza aqui Munição Perfurante 2 E munição Perfurante 3 Nosso objetivo É munição Perfurante Um fuzil arco Para ser utilizado Com munição Perfurante Então a munição Perfurante Que nós iremos Utilizar É a 3 Munição Perfurante 3 Né Mas ele utiliza Tanto a 2 Quanto a 3 É O ataque dele Está aqui Ó Ataque de 422 Afinidade de 45% Ele não tem desvio Nenhum Isso é bem bacana Modo de personalização Eu botei Eu botei ali Um substituto de recuo Dois ataques A distância Um escudo E um cano longo Mas isso aí É de cada um Né Cada um faz a personalização Que acha melhor Beleza galera Então E a build É essa daqui É igual Para todas O ataque Está ali Olho crítico Poder máximo Alguns Eu consegui Botar poder máximo Aqui ficou no máximo Outros nem tanto E Ah não O poder máximo Ficou no máximo Para todos Só o agitador Que eu consegui Botar em um 2 Outro 3 Então É isso aí galera Vamos começar Aqui pelo Quinto lugar Aqui O rubro cadastro Bom fuzil arco Aqui para munição Perfurante Bem bacana Ele está com um pouquinho De recuo aqui Mas isso vocês podem Estar É Fazendo ali A melhoria Dele ali né É aquilo De cada um É mas como Eu não utilizo Munição perfurante Eu só utilizo A 3 Então Eu estou aqui Mostrando a vocês Ele é bem estiloso Eu achei ele Muito da hora É um dos mais Estilosos né Que tem aqui Tem esse pente De munição ali É bem bacana Carregamento dele É rápido Ele é bem bonito Temos aqui A munição 3 Já não tem recuo Não tem recuo Nenhum Então Ele é um fuzil arco Bacana É bonito Bom de ser utilizado Bem gostoso Bem gostoso né Fora que também Vocês podem estar Utilizando a munição Venenosa Número 1 Tá aqui É munição venenosa né É bom que ajuda Munição sonífera Munição paralisante São as munições Mais utilizáveis Aqui No jogo E tem a munição Perfurante 2 Também Que não tem recuo A única que tem recuo Por incrível que pareça É a munição perfurante 1 Então também Tem a munição perfurante 2 Galerinha A munição perfurante 2 É aqui Beleza Então Em minha opinião Eu cataloguei ele aqui E deixei ele em quinto lugar Galerinha Ele tem Também tem o engaste né Eu acho que eu não cheguei A falar isso Ele já vem com o engaste Nível 1 Ele já vem com o engaste Nível 1 O ataque dele Eu já falei do ataque Né 390 Não é isso Acho que foi né Não 422 É Esse é o ataque Vamos ver aqui Confere É Tá em 444 Né Pelas melhorias Tá com 85% de afinidade Com essa build Aqui que eu tô usando Chegou em 85% De afinidade Então tá aí Bem bacana Esse fuzil arco Aqui que eu utilizava Demais aqui Né No monster hunt No monster hunter Aqui No joguinho É Foi o meu primeiro fuzil arco Né Que eu utilizei Pra munição perfurante Muito bom Muito bom Bom Em quarto lugar Nós temos Esse fuzil arco Aqui também Que é bem bacana Galera Bem bacana Em quarto lugar Nele é bem Bem top É o Glácia De Franze Eu acho que é assim Que se pronuncia Esse fuzil arco A gente consegue Farmando lá Na legiana Né Na legiana E a legiana Também Pra finalizar Na legiana Lá A outra legiana Lá A mais forte Né Então Esse aqui A gente consegue Farmando nela Bem interessante Também Ele possui O maior Ataque Aqui É o dele Tem 430 Pouco De ataque Galera Não Eu não fiz melhoria Na terra de guia Beleza Desfuzil arco E não tô melhor Ele tem 405 De ataque Né 405 É o ataque Dele Esse ataque É que O Leão rubro Cadastre Tem 390 Ele tem 405 Ali De ataque Diferente Do leão rubro Ele não tem Nenhuma afinidade Não vem com afinidade Nenhuma Mas também Não tem nenhum Desvio Bem interessante Tem um engaste Zinho ali E o modo de personalização Eu usava daquele jeito Supressor de recuo Dois ataques A distância Escudo E um cano potente Então esse aqui Foi o meu segundo Fuzil arco Aqui Para utilização De munição perfurante Galera Ele também utiliza ali Munição perfurante 1, 2 e 3 Né 1, 2 e 3 É Sonífera 1 2 Ele é um pouco mais completo Do que o rubro Né Ele não utiliza Munição Munição paralisante Dali Não utiliza Munição paralisante Mas o nosso objetivo Aqui É somente Munição Perfurante Beleza Galera Então Esse daqui Vamos lá Vamos começar Com munição 1 Bom dele Que ele não tem Recuo Ele é Muito gostoso De utilizar Por isso Que eu Cataloguei ele aqui Em Quarto lugar Ele é bem Bacana Recarregamento É É É Não é demorado É rápido Pegajosa Perfurante 3 Ó Também é rápido Né Fora que ele também Se eu não me engano Usa perfurante 2 Deixa eu ver Se eu acho Aqui A perfurante É perfurante 2 Aqui ó Tá aqui Perfurante 2 Então é muito bacana Esse fuzil arco Aqui Também Carregamento dele É muito bom Muito bacana De ser utilizado Né Eu gostei demais De utilizar Esse fuzil arco Aqui Né Para munição Perfurante Né Achei bem bacana Sonifera Já tem aquele Recuo Sonifera 2 Temos exaustiva Também Tem um fuzil arco Completo Galera Bem completinho Né Temos aqui A sonifera 1 Que já não tem recuo Bem completinho E bem E bem Showzinho De utilizar Tá em quarto lugar Galera Agora vamos Para o terceiro lugar De fuzil arco pesado Com munição Perfurante Em terceiro lugar Galera Né Eu utilizar Eu comecei a utilizar O rubro Depois eu passei Aqui Pro Graça de De franze Né Utilizando aqui Minha build Né Que é Se farma Lá na Ligiana E Passei depois Pro noite Macabra Noite Macabra Esse fuzil arco Aqui Louco Aqui ó Noite Macabra Galera Esse fuzil arco A gente Utiliza A gente Farma Ele Lá no Nargacuga É o Nargacuga É o Noite É um fuzil arco Também Muito Bom Galera Muito Bom De ser Utilizado Aqui Gostei Demais Desse fuzil arco Também Noite Macabra Né Ele tem Um ataque Zinho Ali Vamos ver O ataque Dele Ele está Com um ataque De 390 O ataque Dele Se equipara Aqui É o ataque Do rubro Raridade 10 Noite Macabra Está em Raridade 11 Então Tem um ataque Igual ao do rubro Né Do tobicadashi Né Mas o interessante Dele Que eu gostei Que ele já Vem com afinidade Então Eu deixei ele Em terceiro lugar Pelo fato De ter 20% De afinidade A mais Isso conta Isso conta Então Está ali Com 20% De afinidade A mais Então Com essa build Ele ficou Aqui Vamos lá Ele ficou Com 417 De ataque 50% De afinidade Ele não tem Desvio Muito bacana Isso Não tem Desvio Nenhum Modo de personalização Eu posso Analisei Daquele modo 1 Suprição de recuo 2 Ataque a distância 1 Escudo E um cano Potente Galera E o estilo De munição Dele Né Ele já Ele já Utiliza Munição Perfurante 1 Também Munição Perfurante 2 E munição Perfurante 3 É O objetivo Desses fuzis Arco Aqui É somente Munição Perfurante É Ele já É Menos Completo Do que O O Fuzil Arco Que a gente Farma Na Legiana Né Na Legiana Ele já É Menos Completo Mas Ele Utiliza Munição Venenosa 1 Venenosa 2 Sonífera Exaustiva Né E munição Cortante Também Então Tá aqui O top 3 Galera Noite Macabra Loucura Hein Noite Macabra Vamos começar Com a munição 1 Tem uma Quantidade Muito Boa Mas é Lógico Que As munições Perfurante Né Vocês Vão Optar Com a munição Perfurante Que tem O maior Dano Lógico Em seguida Vai ser A munição Perfurante 3 Não tem Base Utilizar Munição Perfurante 1 e 2 Se vocês Podem Estar Utilizando A3 Mas Vamos Lá Vou Estar Mostrando Aqui Munição Perfurante 1 Não Tem Recuo É Um Fuzil Arco Muito Gostoso De Utilizar Muito Bom Mesmo Recarregamento É Rápido Né Temos Recarregamento Rápido Tem munição Perfurante 3 Não Tem Recuo Bem Bacana Também Tem o Recarregamento Aqui Rápido Temos a munição Perfurante 2 Que está Localizado Aqui Não Tem Recuo Também É Como Eu Falei Antes Galera É Lógico Que Vocês Vão Utilizar Munição Perfurante 3 Que Vão Dar Mais Resultado Mas Estou Mostrando A Vocês Aqui Fora Isso Temos Aqui A Cortante Temos A Exaustiva E A Venenosa Já Que Com Aquele Pouquinho De Recuo Com A Venenosa 2 E Também Utiliza A Venenosa 1 Não Tem Recuo Bem Bacana Outro Fuzil Arco Ele Já Tem Um Carregamento Mais Lento De Munição Venenosa É Um Fuzil Arco Que Eu Fui Mudando Gradualmente Fizendo Aquele Upgrade Nos Fuzis Arcos Com Munição Perfurante Comecei Com Rubro Depois Eu Passei Para Legiana Depois Eu Gostei Mais Desse Daqui Aí Esse Ficou Em Terceiro Lugar E Vamos Para O Segundo Lugar Galera Vamos Para O Segundo Lugar Aqui Fuzil Arco Pesado Com Munição Perfurante Segundo Lugar Temos Esse Belo Fuzil Arco Também Aqui Bem Bacana Bem 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 Gostoso Também Eu Utilizei Ele Bastante Aqui Depois Que Apareceu A Dona Saf Diva É Um Canhão É Um Fuzil Arco O Franco Canhão Da Muito Bastante Nos Engaste Galera Engaste Dele É Ótimo Muito Bom Nível 3 E Um Engaste Nível Nível 4 Ali Bem bacana Modo Personalização Eu Botei Dois Ataques A Distância Dois Escudos E Um Canlon Mais As Habilidades Despertas Que A gente Consegue Despertar Com Partes Da Saf Diva Eu Botei Na Realidade Ele Não Vem Com Engaste Nível 3 Perdão Galera Ele Só Vem Com Engaste Nível 4 Eu Acrescentei Um Engaste Nível 3 Nas Melhorias Eu Achei Bem Bacana Botar Engaste Nível Unidade E Também Mais Um Ataque Zinho Ali Então Eu Deixei Desse Jeito Aqui Nas Terras Guias Eu Não Cheguei A Upar Ele Nas Terras Guias Galera Não Cheguei A Maioria Dos Fusos Arcos Aqui Alguns Eu Cheguei Upar Outros Não Então Esse Aqui Não Cheguei Upar Nas Terras Guias Somente Habilidades Despertas As Munições Que Munição Perfurante 3 Ele Não Utiliza 1 Nem 2 Somente Munição Perfurante 3 Galera Essa É a Unica Munição Perfurante Que Utiliza Foram Algumas Outras Ali Tem Pegajosa Venenosa 1 2 Paralisante 1 Também Bem Interessante Munição Paralisante 2 E Sonifera Ele Não Utiliza Mas O Nosso Intuito Aqui É Munição Perfurante Então Esse Aqui Eu Deixei Ele Em Segundo Lugar É Vamos Lá Vamos Tá Confirindo Aqui Munição Perfurante 3 Não Tem Recuo Bem Bacana Carregamento Zinho É Bom É Aquele Carregamento Rápido Amor Dos Dois Fuzis Arcos Com Munição Perfurante Tem Um Carregamento Rápido 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 Galera Venenosa 1 Já demora Um pouquinho Mais Para carregar Paralisante 1 Tem O recuo Mas Aí É Só ir Na Personalização E mudar Como Vocês Acharem Melhor Também Tem Aquele Aquele Recarregamento Aqui Mais Ou Menos Não É Tão Rápido E É Isso É Galera Então Tá Aqui É O Segundo Fuzil Arco Pesado Que Eu Cheguei A Utilizar Bastante Tempo Aqui Desde Que Apareceu Dona Saf Fingi Vá Lá Eu Farmei Lá Peguei Esse Fuzil Arco Fiz O Upgrade Aqui Da Minha Build E Vamos Agora Partir Para O Primeiro Em Primeiríssimo Lugar Por Incrível Que Pareça Galera Eu Gostei Muito Desse Fuzil Arco Para Munição Aí É Perfurante Em Primeiro Lugar Em Minha Opinião Viu Galera Essa é a minha opinião Minha opinião aqui De Fuzil Arco Tá aqui O Tarote Assalto Suporte Galera Ele Perde Em Pouco De Ataque Ele Não Tá Upado Ainda Nas Terras Guias E Tal Né Esse Em Compensação Ele Já Tá Upado Ali Nas Melhorias Né Que Eu Fiz Ali Da Saf Giva As Habilidades Dispersas Então Isso Já Deu Um Aumento Melhor De Ataque Então O Esse Belo Fuzil Arco Aqui Eu Gostei Demais Desse Fuzil Arco Muito Bom É No Jogo Base Eu Utilizava Ele Também Né Utilizava Ele Também Né Então Eu Achava Ele Muito Da Ele Tá Com Essa Skin Aqui Eu Eu Achei Bacana Essa Skin Aqui Do Charles Valda Galera Achei Bem Bacana Então Eu Deixei Essa Skin Aqui Do Charles Valda Eu Achei Bem Top Né Essa Skin Aqui No Fuzil Arco Então É O Tarot Assalto Suporte Galerinha É Isso Ae Em Primeiríssimo Lugar Né Que A gente Pega Lá Farmando No Na Curve Tarot Do Jogo Base Ou Vocês Podem Ir Na Velhinha Lá Também Se Fuzil Arco Né Bem Legal Muito Bom Esse Fuzil Arco Ele Tem Realidade 12 Ali Ó Tá Com Realidade 12 O Ataque Daí Tá 377 Né Mas Com Essa Build Aqui Tá Com 408 De Ataque Afinidade 50% Ele 50% Ali De Defesa Galera Mais 40% De Defesa Que Já Vem Aí Nesse Fuzil Arco Ele Também Tem Engaste Nível 3 Ele Já Vem Com Engaste Nível 3 Então Isso É Muito Bacana Isso É Bem Bacana Então Vamos Lá Então Ele Tá Aqui Com Essa Build Aqui Ele Ficou Com 408 De Ataque 50% De Afinidade Consegui Bater 50% Não Tem Desvio Modo Personalização 1 Suprição De Hercule 1 Ataque A Distância 2 Escudo E 1 Cano Potente Mas Isso É De Cada Um Cada Um Faz A Personalização Que Gosta Mais Eu Gosto Dessa Personalização Acho Bacana E As Munições Que Ele Utiliza Ele Utiliza Nós Vamos Utilizar Ele Utiliza Praticamente As 3 Munições Perfurantes 1 2 E 3 Mas Nosso Intuito É Somente Munição Perfurante 3 Que É O Que Dá Mais Ataque Munição Venenosa 1 Paralisante 1 Paralisante 2 Sonifera 1 E É Isso É É É Um Fuzil Arco Bem Completinho Um Resultado Muito Bom Bem Bacana Eu Gostava Demais De Utilizar Ele Lá No Jogo Base Agora Ele Voltou Então A Pode Estar Fazendo Aquele Upgrade Aconselho A Vocês Fazer Um Upgrade Desse Fuzil Arco Para Munição Perfurante Que Vale A Pena Vale A Pena Mesmo Não Sendo Aquela Raridade Né É Aquela Top Zera Né Um Que Jard Da Vida E Tal Vale A Pena Vale A Pena Em Minha Opinião Investir Por Isso Que Eu Deixei Ele Em Primeiro Lugar Carregamento É Rápido Munição Perfurante 2 Cadê A 2 Antes De Utilizar 3 Vou Utilizar 2 2 Tá Aqui Sem Recuo Tiro É Rápido Carregamento É Rápido Bem Bacana E Por Última Munição Perfurante 3 Que Eu Utilizo Mais Nos Fuzis Arcos Aqui É Pesado Para Munição Perfurante Eu Só Utilizo Munição Perfurante 3 Não Tem Recuo Também Bem Bacana Carregamento Também É Muito Bom Fora Munição Venenosa 1 Que Não Tem Recuo A A Usa Aqui De Boa Já Tem Aqui Né Uma Um Carregamento Aqui Mais Demorado Né E A munição Perfurante A munição Sonifera 1 Não Tem Recuo Tem Tem Recarregamento Aqui Também Demorado Perfurante Paralisante 1 Já Tem Aquele Recuo E Também Demorado Tá Aí Galerinha Os Cinco Fuzis Arcos Aqui Top 5 Fuzil Arco Pesado Para Munição Perfurante Em Minha Opinião Que Eu Utilizei Aqui Bastante Aqui No Jogo Monster Hunter Galera Beleza Galerinha Então É Isso Espero Que Ajude Vocês Na Escolha Dos Fuzis Arcos Para Munição Perfurante Então É Isso Valeu E Até O Próximo Vídeo Galerinha Valeu Fui Vídeo